Dona Tereza, aos 86 anos de idade, foi até o Clube Guaxupé depositar o seu voto na urna. Da mesma maneira que ela, muitos outros sócios titulares reservaram alguns minutos do dia para a votação. Os sócios compareceram para escolher essa nova diretoria que prometeu uma mudança radical nos quadros sociais. Então isso aí é um exemplo de cidadania. É um ato democrático, não é? E hoje é necessário que, de quando em quando, ou nós deixamos os mesmos, ou então votamos para outras chapas diferentes. As duas chapas, sendo uma ou outra, não importa quem vai ganhar, o importante é a entidade sair bem. E é importante participar, votar e mostrar que está preocupado com o clube, né? A movimentação no clube ficou um pouco diferente dos dias normais. A segurança foi reforçada na entrada da sala de votação. Os candidatos das duas chapas concorrentes ficaram do lado de fora acompanhando todo o processo de escolha da nova diretoria. Dentro da sala, quatro fiscais ficaram responsáveis por ver quem eram os sócios que tinham direito ao voto. Quem pode votar aqui no Clube Guaxupé nas eleições são os sócios remidos, idosos, idosos patrimonial e sócios contribuintes individual e familiar. A votação aconteceu de meio-dia às sete da noite. Até às quatro da tarde, faltando ainda mais de três horas para o final da votação, cerca de 180 sócios já tinham votado. Um número bastante expressivo. No começo da votação, houve a participação de bastante contribuinte. Agora a tarde deu uma caidinha, mas há uma estimativa de que vai aumentar a votação mais no fim da tarde, onde os sócios costumam vir ao clube no período das cinco horas da tarde para frente. O atual presidente do Clube Guaxupé, Paulo Ferreira, chega ao final de sua gestão com um balanço positivo de seu trabalho. Ele, que desde 2001 está diretamente ligado à diretoria executiva do clube, acredita que aconteceram muitas melhorias. Nós começamos, fizemos um trabalho de base, de recuperação do associado, de reestruturação dos estatutos do clube. Enfim, fizemos uma nova, tentamos e demos uma nova cara para o clube. E eu acredito muito que vai continuar, sempre vai continuar, porque é um clube de tradição, um clube que tem seus 90 anos e isso tem que ser respeitado.